O documentário sobre a festa de São Benedito e também mostrando um pouco da fé dos Congos e Caiapós no Santo foi produzido pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Associação de Ternos de Congos e Caiapós aqui da cidade com apoio também da Câmara Setorial de Cultura Popular, do Conselho de Políticas Culturais e do coletivo Estamos Aqui, Projeto Curas. O pessoal da Secretaria, o Secretário de Cultura, o Gustavo, chegou até nós e falamos o que nós íamos fazer, porque faz dois anos que estamos sem a festa de São Benedito e poderíamos fazer um documentário, umas filmagens e foi pensando todo mundo junto como que seria foi um documentário que mostra um pouquinho da festa, como a gente não teve a festa por dois anos consecutivos então nós resolvemos fazer, então chegou a uma proporção maravilhosa. Esse documentário era um sonho, um projeto que a gente tinha há muito tempo para falar um pouquinho sobre São Benedito e sobre a festa e o que pegou mais nesse documentário foi que falou sobre as curas que São Benedito faz contando um pouquinho, cada um dando o seu depoimento no fundo teve várias passagens sobre as festas que nós fazemos sobre todos os dias que nós fazemos, a retirada dos caiapós, a procissão, né? Foi um documentário muito esperado por todos nós. O lançamento do documentário foi em 5 de outubro, data onde é comemorado o dia de São Benedito em todo o Brasil. Por dois anos consecutivos a festa não pôde ser realizada, né? Em razão da pandemia. Mas a fé do povo de Poços de Caldas no Santo Negro, em São Benedito, não se abalou nesse momento. Com isso, a Associação de Ternos e Congos Caiapós nos procurou e pediu que a gente registrasse de alguma forma as manifestações culturais tradicionais realizadas anualmente. Há mais de 100 anos, em Poços de Caldas, nós temos festa de São Benedito e os congos e caiapós estão pelas ruas da cidade. O filme tem 26 minutos de duração e é iniciado com um pronunciamento da presidente da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós. Para reverenciar São Benedito, presença de cura nas vidas daqueles que carregam essa tradição. Tem uma fala minha, né? E no final ficou a minha mãe, a dona Orlanda, que também é uma pessoa muito conhecida aqui, né? Que é uma das capitãs de Congo e ela cantando. Ficou muito bonito esse documentário. Quem tiver curiosidade em assistir ao documentário, pode optar por vê-lo online nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas. Diariamente, até o dia 12 de outubro, ele vai ser disponível sempre às 8 horas da noite no YouTube. Mas nós temos mais iniciativas aí já pensadas nesse sentido, em outros formatos de exibição, que em breve a gente traz essa notícia para vocês, para todo mundo. Mas, por enquanto, pode assistir pelo canal do YouTube Pós Curte em Casa, pode assistir no canal do YouTube da Prefeitura, pode assistir pelo Facebook da Prefeitura. Então, a partir de hoje, vai estar disponível em todas essas redes. Pedro Magalhães, para o plantão. Santa Efigênia nasceu na Antiópia, São Benedito nasceu na Cecília. Santa Efigênia nasceu na Antiópia, São Benedito nasceu na Cecília. Eu nasci no Congo, em Nazaré, a Virgem Maria... A Virgem Maria... A Virgem Maria...